Como é triste gostar desse pato, ele não dá bola Como é triste amar esse pato, ele não dá bola Acordei sozinho do seu lado Solucei chamando o seu nome Porque eu sei que isso é questão de tempo Nosso amor foi como um vendaval, eu um passatempo Gosto tanto desse pato lido, faço cosquinha nele Mas ele não dá bola pra mim, ele não gosta de mim Penso nele quase toda noite, eu amo esse pato Mas o pato não olha pra mim, é um sofrimento Acordei com você do meu lado Solucei chamando o seu nome Porque eu sei que isso é questão de tempo Nosso amor foi como um vendaval, eu um passatempo Dá um beijinho, patinho, não quero papo com você Acordei com você do meu lado Acordei com você do meu lado Solucei chamando o seu nome Porque eu sei que isso é questão de tempo Nosso amor foi como um vendaval, eu um passatempo Eu sei que isso é questão de tempo